Eu sou um cara que leio, que pesquiso e tudo mais, e numa das minhas pesquisas eu tô olhando pra lá e pra cá, eu achei escrito Sarama, sei lá que porra é essa, e aí um cara me escreveu no chat de facebook, ah não sei o que lá, Sarama, o que é isso, do que você tá falando? Ah é Sarama, e o cara não respondeu, ficou enrolando e não respondeu, aí ontem eu tava vendo, ontem não né, que esse vídeo vai sair mais pra frente, e aí na outra semana vi um texto de um outro cara, aí tava escrito, lá também tinha Sarama, que porra é essa e aí eu falei, não é possível, de onde saiu essa merda dessa palavra? e aí eu fui caçar, e aí que eu descobri que eles estavam tentando falar da música do Muay Thai legal, então fui procurar de onde, porque não é possível, eu tô nove anos na Tailândia eu nunca ouvi falar dessa porra dessa palavra, então eu já ouvi outras palavras, já ouvi Pimuay, Plenguay, Keionuay, sei lá, são umas três palavras, mas enfim velho, Sarama eu nunca ouvi falar, eu não sei de onde isso saiu, eu não sei como se escreve isso, mas enfim, vamos lá, então o que que é o Sarama? o que que é o tal do Pimuay? o Pimuay, ele é a música que vai dando a batida da luta, então ela vai ter a primeira parte, que é o iCrew, que ela é mais lenta, que é esse som aí e aí, e tem a segunda parte que vai dando a batida da música, da luta né, que é essa daí, certo? então é o seguinte, e esse ritmo da música vai mudando, conforme vai passando os rounds isso vai ficando mais rápido, mais devagar, então o Pimuay são o que? é a Pijava, que é aquela flauta, você tem o Klon, Klonke, que são aqueles dois tambores Klonke, que é tipo caixa né, alguma coisa, e Kek, se refere a indiano, então é tipo o tambor indiano, a tradução seria mais ou menos essa, então Klonke, e você tem o Klonke, que são aqueles dois, são tipo dois signos, que eles vão dando a marcação ali, então são esses quatro instrumentos aí no Pimuay, então você tem o Pijava, que é a flauta, Klonke, que são os dois tambores, Klonke, que é o símbolo lá, o sininho que eles vão batendo, certo? são esses quatro instrumentos, não tem muito segredo, ou é chamado de Pimuay, ou é chamado de Plenguay, Pleng é música, música de luta, bom, se alguém souber aí de onde veio essa tal Sarama aí, o Sarama, sei lá de onde saiu isso, por favor aí escreve nos comentários aí, me dá uma luz, bom rapaziada, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, um explicativo sobre música, os caveiras, valeu, obrigado, estão dando essa força pra gente aí, obrigado mesmo, tem o Instagram, se inscreve lá, toda semana aí tem, toda semana não, todo dia né, todo dia tem um videozinho, tem alguma técnica, um knockout, alguma coisa, todo domingo a luta comentada, mas isso é no meu canal, quem for afim de assistir procura lá, L Monteiros, valeu, obrigado a todo mundo que se inscreveu, deu dois mil, dois mil de Facebook, tamo chegando rapaziada, valeu.